E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos para a toca do tigre galera, sim, eu fui desafiado no último vídeo a vir até aqui E é o seguinte, eu já vi o tigre, mano, quando eu passei perto com o helicóptero aqui, esse bicho já saiu maluco véi Ele saiu rasgando aqui, ele é gigante parceiro, ele é gigante, eu acredito que é algum animal raro, ele deve dar alguma melhoria bem maneira Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado por aqui, deixa eu já mandar aquela câmera porque eu tô vendo movimentação ali, beleza? É um daqueles bichinhos, eu vi o tigre correndo, então eu já estou meio que assustado, assim, eu tô com medo de não conseguir dar conta Eu comprei um arco melhor no intervalo do último vídeo pra esse, certo? Peraí, vamos jogar aquela pedrinha Eu vi ele correndo, será que é porque eu fiz barulho aí, tipo, ele decidiu sair fora? Vamos ver, eu vou lá na toca dele agora Tem algumas pessoas mortas aqui As pessoas não, tem uma pessoa e tem um baú, vamos ver o que tem nesse baú aqui, né? Caralho, viado, eu tô tenso, velho, tô tenso que o bicho parece ser 13 Deixa eu ver, eu não tenho flash explosivo e nem flash de fogo Caralho, tá, cheguei na toca do tigre, certo? Porrada de item, uma porrada de baú Vamos esvaziar os baús primeiro, mas o objetivo aqui é caçar o tigre Guarda que se ele chegar aqui, viado, eu tô nessa toca aqui dele, vai ficar putaço, mano Tá, pente canivete, uma esmeralda grande, mais 32 mil, caralho, dinheiro pra porra na toca do tigre Mas eu não achei o tigre, né? Que era o meu objetivo aqui, como eu falei pra vocês, quando eu cheguei perto aqui Eu vi ele saindo correndo que nem maluco, velho Eu acho que talvez... O que é isso aí? O tapira? Eu preciso de tapira também Se for tapira, tá valendo Talvez eu não pudesse ter chegado com o helicóptero fazendo barulho Não, tapira, eu não sei que bicho que é esse, velho Caralho, cadê o tigre, mano? Eu vi ele saindo correndo por aqui, ó E vindo nessa direção Eu não faço ideia de onde ele tá, mano, não faço ideia Tem mais um baú por aqui perdido, ó Aqui, ó, achei Achei meu alvo Vamos deixar a marcação nele, obviamente, né? Ele tá olhando pra mim, velho Errei Ai, ai, será que ele vai conseguir subir aqui? Fechado... Ah, já era Já era, viado Caçamos o tigre, rapá Morte limpa ainda Que beleza, hein, jovem Caralho, mano Olha que bicho da hora Vamos esfolar ele Vamos pegar a pele dele Acredito que deve ser item de nível 3 Por isso que ele deve ser difícil de cagar Cagar não, de caçar Pois é, jovens Caçamos o tigre Ai, ó, liberou alguma coisa Vamos ver o que liberou aqui pra criação Bolsa de munição pesada Aí, ó, duas peles de tigre Para munição de tanque Lá se chama sinalizador, míssil e lança granada Beleza, tá aí Então caçamos do jeito que vocês tinham pedido Beleza Eu espero que tenham gostado demais desse vídeo Alguém mandou no vídeo, no comentário Diz, ah, Pati, caça o tigre Sim, deixa eu ter um tigre nessa porra Então tá aí, tá caçado E tá caçado como um caçador, moleque Na flechada Matamos ele limpamente Ganhamos as peles dele Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo Que por mais frequentinho e simplinho Foi realmente bem interessante de se fazer Eu vou visitar mais desses pontos de interesse Olha, essa cidade Mano, Kirat não para, né, velho Kirat é assim, mano O tempo inteiro é gente se matando É gente atirando O bagulho é frenético, jovens Bom, vamos finalizando então por aqui mais esse vídeo Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!